Eu sou filho do sol Eu quero ser um Deus Eu não entendia um pó diferente do seu Quando raia a aurora clareando o obre Eu nem desconfiava quem da cruzaria os céus Exercitei minha força, dominei minha vontade Pra pôr em ordem as coisas e aquecer a sociedade Com a coragem quente eu e libertei minhas rédeas Incendiei o horizonte, o espírito das tragédias Não devo procurar se sou eu quem atraio Quando escolho eu ouvo, mas já fui ao contrário Eu já fui romântico, imperador romano Que tentou restaurar o mundo ante o engano Imitei riffs de guitarra e frases de hit Eu fui quase a coisa mais horrorosa que existe Da ira dos deuses, moralizando os meus atos Seguindo os meus passos, salvou-me a arte Mas o pavor me invadia Me senti impotente O medo que paralisa O vento na decadência Fugindo do cativeiro Do império das aparências Do privilégio ouvinte Minha potência latente Minha potência 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 Posso maravilhado olhar ao futuro Se eu focar em enxergar tua luz no céu Se eu focar em ouvir teu poder no seu surdo Se eu focar em atender tua força e teu amor Se eu focar em atender tua força e teu amor